A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E no programa de hoje eu vou conversar com o vereador Frota Cavalcante do partido Podemos. Vereador, obrigado pela sua presença e nessa nossa conversa a gente vai falar sobre a sua atuação legislativa, a sua atuação nos bairros de Fortaleza e Espírito, na Vila Velha, e também da política nacional e municipal. Afinal, essa aqui é uma casa política. Vereador, e na questão da sua atuação no bairro, a gente sabe que aqueles vereadores que pertencem na base do Executivo solicitam e, na maioria das vezes, são atendidos para obras para a região. E como é que o senhor se sente contemplado? Bom, antes de tudo eu quero te agradecer, que é sempre muito bom quando estou aqui com vocês aqui na TV. Olha, a questão da contemplação dos nossos pedidos, como nós estamos vivendo um momento, de uma certa forma, de uma crise sem precedente, uma crise que está trazendo sérias consequências, isso também reflete nos nossos pedidos. Mas o prefeito tem atendido, ele tem atendido. Nós estamos lá com a escola de tempo integral em fase final de construção. Temos a reforma da praça Tancredo Neves, que deu lá um probleminha com relação aos gatos, mas se chegou a um denominador comum, porque, afinal de contas, os animais também fazem parte da nossa vida, não é? Exatamente. Precisa que sejam bem tratados, porque, se não, vem zoonose em cima do ser humano. A parte de asfalto, calçamento, como você sabe, esse inverno castigou muito a nossa capital e o lado de lá também foi muito castigado, levando em consideração as avenidas G e L, no Vila Velha, que tem crateras lá, sem nenhum exagero, com mais de 12 metros de comprimento por 5, 6 metros de profundidade. Cratera mesmo, né? Cratera, isso era uma rede antiga, que passava em frente ali à UPA, que atrapalhou até o próprio funcionamento da UPA. Mas a Cagesse, através do presidente Neuria, que eu quero agradecer, e ao governador Camilo Santana, atendeu de forma dentro dos limites, tem coisas que se requer urgências, mas, infelizmente, a coisa não é assim, dependendo de licitação, mas tá, o serviço está sendo executado, e se Deus quiser, logo, logo, nós vamos ter tudo neutralizado direitinho. A parte de saúde, nós temos lá alguns postos de saúde que têm um funcionamento normal, regular. Temos o Hospital Gonzaga Mota, esse sim, esse carece de muita assistência do Poder Central. O prefeito Roberto Claudio tem dado muita ênfase à saúde, mas eu... Aqui, embora do bloco, do prefeito, quero aqui dizer que há uma certa dívida com relação ao Hospital Gonzaga Mota. E nós estamos precisando, urgentemente, que aquele hospital seja reformado, seja aparelhado, porque a população de lá é uma população grande e carente. Agora, sobre essa questão dos buracos, que o senhor falou que estão por toda a cidade, o que chama atenção é que, quando a Prefeitura restabelece o asfalto, no ano seguinte, aparecem os buracos. Quer dizer, deveria ter um prazo de validade, afinal de contas, é muito perecível isso. Olha, embora não seja a minha praça, eu não tenho formação em engenharia, nem em estrada, ou coisa parecida, mas deixa a desejar. A sua observação é muito bem feita. Os asfaltos precisam ser bem melhor trabalhados. Não são trabalhados de forma... Eu acho que, até utilizando algumas piadas que a gente consegue ouvir aí no dia a dia, nas ruas, são asfalto sonrisal. Sonrisal. Bateu água, dilui. Então, eu creio que devia dar mais consistência a esse tipo de asfalto, a esse tipo de trabalho, porque isso vai diminuir os custos. Exatamente. Um asfalto bom, evidentemente, trará mais durabilidade, e isso trará também, sem dúvida, economia para os cofres públicos. E para os cofres públicos, para o usuário. O carro estraga menos, não tendo buracos. Muito, muito, muito. Você está vendo aí hoje a buraqueira. É carro quebrando direto. Quebrando direto. Infelizmente, a prefeitura não é responsabilizada. Porque se fosse responsabilizado, o dinheiro da prefeitura todo dia seria simplesmente para pagar os gastos que... Prejuízo com essas coisas, né? Exatamente. Agora, e na questão do legislativo, os projetos que o senhor apresentou, os requerimentos, enfim, como é que o senhor avalia esse seu trabalho nessa área? Olha, eu tenho muitos projetos apresentados aqui na Câmara. Estão para sanção presidencial, prefeitural, e a gente só deve considerar a lei, logicamente, depois de voltar sancionado, né? Exatamente. Mas tem em todas as áreas. Tem na assistência, na melhoria, da mulher, do trato, do cuidado com esses viadutos que estão de vez em quando, tem um arriando por aí. E, por exemplo, eu cito a Ponte da Barra, já está com a junta de dilatação, na minha maneira de ver. Leigo que sou. Uma junta de dilatação já bem acentuada. Creio que a Clarice precisava de uma manutenção. E eu fiz um dos projetos, até interessante, logicamente, indicativo, porque eu não posso... Não é? Não é? Não sou... É. É, indicando a criação por parte da Prefeitura para tomar posição com relação a essa situação, dessas pontes de viadutos e etc, 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 etc. O que você vê aí? É só o que dá no país. É arriando ponte, prédio, trazendo sérias consequências. E aquilo que não tem manutenção, logicamente, vai ter problema, né? Vai gerar problema. Exatamente. Tem também na área da infância, da adolescência. Então, são vários, são vastos. E, graças a Deus, uma realidade até boa, porque hoje, como você sabe, não falta lei, não falta projeto. Tem projeto, tem lei para tudo. Tudo. Está entendendo? O que falta é que seja colocado em prática. E é muito difícil até você apresentar um projeto. Está entendendo? É muito difícil. Tenho apresentado alguns projetos aí que tratam da pessoa humana em si, que é o meu principal objetivo, o meu mandato é esse mesmo. Eu venho de uma família política, mas de um povo humilde, em que a gente já teve dos dois lados, do lado mais simples mesmo. E hoje está numa situação melhor, porque o vereador hoje não está igual um simples trabalhador, não se pode deixar de reconhecer. Mas aquilo vem dentro da gente e isso é valorizado por nós. E no caso, o seu trabalho legislativo, o senhor tem uma equipe também que elabora as leis, os projetos? Tenho, eu tenho uma equipe, uma equipe que eu quero aproveitar e até agradecê-los. É uma equipe dedicada, são rapazes novos, formados por advogados, administradores, pessoas realmente interessadas. Eu tenho muito carinho na minha equipe. É uma equipe boa, é uma equipe que atende bem, é uma equipe que se interessa. E nós temos, graças a eles, apresentado alguns projetos, algumas proposituras que têm dado certo. Agora, vereador, na época em que seu irmão, hoje deputado Walter Cavalcante, era vereador e foi presidente aqui dessa casa, o senhor também trabalhava com ele. E como é que era, naquele tempo, o seu trabalho com ele? Olha, o Walter sempre foi uma pessoa extremamente dura com relação a governamento de leis. Vê na época que o Ivo Gomes era chefe de gabinete do CID. E na época eu podia ser o chefe de gabinete dele. Mas, no entanto, ele preferiu colocar outra pessoa. E eu fiquei aqui num apoio pessoal a ele mesmo. Porque, como você sabe, essa casa é uma casa muito difícil de se administrar. Está entendendo? São vários pensamentos, todos têm que ser respeitados. Muitos partidos, né? Muitos partidos, muitos partidos. E objetivo de todas as naturezas. E eu dei aqui um apoio mais, vamos dizer assim, mais até pessoal do que propriamente técnico. Eu auxiliava mais algumas decisões, mas ele, no duro, no duro, era quem tomava as decisões próprias. Ele realmente é um cara muito tranquilo, como você vê, muito religioso, mas muito caprichoso. O Walter tem sido isso, a vida dele é mais novo do que eu e, por sinal, eu ajudei a criar o presidente. Mas ele sempre foi assim, muito dedicado, muito determinado. E isso tem sido, a vida dele tem sido. É tanto que hoje é um dos vice-líderes do governo. Exatamente. Muito bem. Plenário da cidade. Vamos fazer um breve intervalo e, na volta, eu vou continuar conversando com o vereador Frota Cavalcante do Partido Podemos. Aguarde um instante só. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o Plenário da Cidade pela TV Fortaleza. Eu estou conversando com o vereador Frota Cavalcante do Partido Podemos. Vereador, vamos ver agora a questão política. Nós estamos numa casa política e esse é o seu primeiro mandato. e o ano que vem já tem eleição. Quer dizer, quatro anos passam rapidamente. E qual é a sua perspectiva, digamos assim, quanto a sua participação na próxima eleição? Bom, primeiro, nós estamos, como você falou, no Podemos. Podemos veio de uma transformação de PTN para Podemos. Mas, simplesmente, só existe eu aqui em Fortaleza. O partido está na mão do Senablé. Na Assembleia não tem ninguém? Nada. Podemos estar, até o presente momento, tem o Podemos, na minha concepção, aqui no Estado do Ceará, precisa passar por muita reforma para poder ser chamado de partido. Eu digo assim, para poder insultar a direção, para ver se eles querem alavancar o partido. Da forma que está, evidentemente, eu não vou ter condição de permanecer no partido. Porque agora não vai ter mais coligação, né? É, não vai ter coligação. E eu faço questão de permanecer no partido. Eu não gosto de estar trocando de partido, mudando de partido. É tanto que, quando eu me elegi, nas primeiras manchetes existentes, depois, logo de um mês, era que eu ia, na época, PMDB. Porque o Walter é lá do PMDB, é o presidente do diretório municipal e, sem dúvida, eu ia para lá. E eu mostrei que não. Eu tenho interesse em permanecer no partido. Mas um partido desestruturado, direitinho, que a gente possa crescer juntos. Mas, um andorinha só não faz verão. Exatamente. E agora, então, com essa nova legislação aí de partido sozinho, né? Aí é pior. Aí como é que eu vou conseguir partir para a eleição, ter que fazer meu coeficiente para poder conseguir? Na história de Fortaleza, foram muito poucos os candidatos que conseguiram o próprio coeficiente. Se elegeram pelos votos próprios, né? Então, eu vou ter que procurar se o Podemos não se estruturar direitinho. Eu espero que sim. Eu vou ter que procurar uma legenda que a gente possa se adequar. Primeiro que a gente seja aceito, porque hoje é muito difícil a legenda aceitar vereador. Que tem votos. Na eleição, o senhor teve quantos votos? É, aproximadamente 6.500 votos. Então, não é qualquer legenda que aceita um vereador, né? Com essa votação, né? É, eles dificultam. Principalmente se for muito pequena, né? É, eles dificultam. Mas é o jeito, a vida é desse jeito. Eu vou fazer aqui o que eu puder. Vou usar aquela frase do Luiz Gonzaga. Se arrastando que nem cobra pelo chão, tá entendendo? Até conseguir o objetivo. Muito bom. Agora, a gente vê aqui no plenário da Câmara, qualquer pessoa que assiste pela televisão vê que alguns da oposição estão lançando, aqui lançando entre aspas, né? Um pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. O senhor sempre se mantém nesse aspecto e o senhor se mantém calado, pelo menos no plenário, né? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho prematuro. Nós estamos vivendo um momento de proximidade das eleições, mas considero prematuro. Na minha concepção, você lançar um nome agora, tá querendo queimar. Porque os holofotes se voltam para aquela pessoa e aquela pessoa vai ter que aumentar a quantidade de respostas, dizer por que é que quer ser candidato, por que é isso, por aquilo, por aquilo outro. E na minha concepção, eu acho que os partidos deviam procurar se estruturar direitinho, escolher os nomes e no momento adequado lançar. Eu não gosto muito de falar em termos de futuro, porque eu vivo mesmo no presente. Muito bem. E agora, com relação ao governo, na política estadual também, existe uma oposição que às vezes faz algumas críticas reais, mas outras vezes eles fantasiam nas críticas. Olha, a oposição, na minha concepção, ser oposição não é fácil. Não é fácil. Mas quero acreditar que é mais fácil do que ser a situação. Exatamente. Porque você fica simplesmente batendo, às vezes até sem oferecer a solução do caso, não é? Aqui nós temos uma oposição, nós temos rapazes opositores realmente, vamos dizer assim, dedicados, que eu tenho muito respeito, como você vê, meu comportamento aqui é sempre de respeito a todos os colegas, e da oposição também eu respeito. Mas tem coisa que é que o Lá comete excesso. Mas como eu não sou palmatória do mundo, eu prefiro ficar do lado, quando a coisa não me atinge, do que ir partir para o confronto, porque isso não interessa a ninguém, está entendendo? Hoje a própria população não está mais afim de ouvir aquelas... Detentei, detentei. Nada, isso não existe mais. A gente tem que procurar e apresentar um comportamento mais adequado, apresentar projeto. No meu caso, eu sempre digo, sou do bloco de sustentação do prefeito, mas não sou surdo, não sou cego e não sou mudo. Está entendendo? Acho que na hora que tem que falar, falo. Você já viu algumas intervenções minhas ali, dando em cima do próprio governo, Alberto Cláudio, por conta de certas coisas que a comunidade fica a ver navio. É preciso que a gente chegue duro, e eu chego também duro, está entendendo? Não fico simplesmente passando a mão ou balançando a cabeça, não. Eu faço aquilo, eu faço na minha concepção, e agradeço a Deus por isso, cristão que sou, faço o papel de um vereador que se propôs a ajudar o executivo e ajudar a população. São missões duplas. E eu, graças a Deus, tenho conseguido fazer. Exatamente. E nessa linha aí de crítica, às vezes um determinado vereador da oposição, ele vai numa escola e vê lá que o bebedor de água está quebrado, que tem uma janela quebrada e tal, e chega na tribuna e faz um discurso como se tudo, tudo na educação estivesse errado. Quer dizer, aí também é forçar a barra. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Porque você sabe o seguinte, para a oposição, quanto maior for o discurso de que está desmantelado isso, aquilo e aquilo, eles vão achando eles que vão encontrar destaque. Mas não é bem assim. Na verdade, tem algumas coisas que merecem respeito. Eles trazem aqui certos temas que merecem o poder. São reais. São reais. Merece a casa estudar com mais profundidade. O próprio prefeito. Não deixe de não ser uma contribuição. Agora, quando eles querem escandalizar ou banalizar, é só mesmo fogo de palha. Exatamente. Vereador Frota Cavalcante, muito obrigado pela entrevista. Eu gosto muito de conversar com o senhor, porque o senhor tem sempre os aspectos realmente coerentes na política local e nacional. Muito obrigado pela entrevista. Eu te agradeço e estou à sua disposição. É sempre bom quando converso com você e, como já lhe disse, com a TV aqui, com a própria rádio, estou à disposição. Está certo. Disponha. Muito obrigado. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.